É um sorriso Quero sair deste mundo vazio Preciso de alguém que me possa dizer Que está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Preciso de alguém que me possa dizer Que está tudo bem Preciso sentir o prazer de mim Sozinho Sem perder ao meu lado Tenho que sair deste mapa apagar É um sorriso 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 O que é isso?